Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um bolo de banana. Vamos colocar 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 4 xícaras de trigo, 1 colher de margarina. A medida foi essa daqui, 125 ml. Vamos colocar 1 colher de royal, fermento em pó. Vamos começar com o ovos e o açúcar. Agora aqui vamos colocar 1 colher de margarina, né, e já a água, 125 ml de água. Ou pode ser leite também. Agora gente, vamos colocar aqui o trigo. Acrescentei aqui mais meio copinho de água, né. Agora aqui 1 colher de royal. Então eu coloquei 1 xícara e meia de água, né, de 125 ml. Já untei aqui minha forma com margarina. Tá vendo? Coloquei um pouquinho da massa. Agora eu vim com a banana e vou colocar. Tá tudo cortadinho já, ó. Tá tudo cortadinho já, ó. Tá tudo cortado. Tá tudo cortado. Vou fazer com muita banana, gente, porque eu ponhei aqui 10 bananas. Vou acabar estragando as bananas. Você pode colocar mais poucos, se vocês quiserem, umas sete só. E quando deixar pré-aquecido. Olha, gente, tá vendo? Cobri todas as bananas. Agora vou levar pro corpo. Olha, gente, como ficou lindo o bolo. Agora eu vou desenformar ele ali naquele prato. Já volto. Gente, olha que lindo que ficou. Agora eu vou experimentar um pedacinho pra ver como ficou por dentro. Olha, gente, que molinho que ficou. Vou experimentar aqui. Muito bom. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa like, ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!